Bom dia, bom dia, bom dia. É sério, eu acabei de acordar, eu não sei o que eu tô pensando. Tô com sono, tá pra chover, qualquer movimento que eu faço eu caio aqui na piscina, mas vamos lá. Oi gente, tudo bem com vocês? Feliz Ano Novo, mano, Feliz Ano Novo, tudo de bom pra vocês, pra mim. Feliz Ano Novo! Inclusive, que merda que eu postei no Ano Novo, véi. Literalmente, eu não sei o que eu tava na cabeça de postar um vídeo cagando e falando Feliz Anos Novos. Ficou crinjola? Ficou, mas fazer o que? Hoje, diferente de tudo que a gente tá acostumado, eu vou fazer vídeo respondendo algumas perguntas pra gente ficar, ó, 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 mais íntimo, muito mais íntimos. Podem ver que eu tô com, ó, uma estrutura linda, um setup móvel incrível, cadeira gamer, full RGB, aquilo ali amarelo de RGB mesmo. Uma mesa gamer RGB branco também e uma piscina gamer, porque, porra, tem que ter uma piscina gamer, né? Mas vamos lá, direto ao ponto. Caraca, eu tô com calor, mano. Pensei que sair do quarto e se mexer não ia me cansar tanto, mas... Porra! Que calor. Eu mandei na comunidade algumas perguntas e vocês me mandaram algumas. E aí eu tô pra ler aqui, véi. Vai ficar bom esse vídeo? Não sei. Pretende fazer mais participações em músicas como On Fire? Mandou bem demais, sá. Pra quem não sabe... Tá vendo essa pessoa aqui? Deixa eu tirar o chapéu. Tá vendo essa pessoa aqui? Eu cantei. Tipo, oh, yeah, oh my god. Opa, meus queridos, eu acho só na área. Colei com os bandos da track On Fire. E eu participei de um projeto do Sr. Sider. Aquele mesmo que fez L Drip, uma música de alguns youtubers, não sei se vocês conhecem. Mas eu participei de On Fire e ficou bacana, ficou legal. E se eu pretendo fazer mais músicas, eu acho que não. Porque a minha voz, ela não é muito... Muito pra isso, né? Eu só acho assim, só... Só acho. Aqui, aqui já começa a falar sobre canal. Qual foi o caso criminal que você mais achou trabalhoso e pesado de fazer no seu canal? Aqui no Tio Sam, eu realmente não me lembro. Eu acho que foi da mãe que matou a filha e comemorou com dancinha, que eu achei bem pesado. Mas, um... Um que sério. Até hoje eu fico tipo, mano, que caso é esse? É da Junko Furuta. Ela foi simplesmente torturada de todas as maneiras possíveis. E, mano, eu fui em todos os fóruns de tudo pra achar informações. E eu sou o único canal do YouTube brasileiro a detalhar tudo. Tá no meu canal secundário, tá no Tio Sam Casas Criminais. Vai lá ver, porque é pesado. É muito pesado. Mas eu detalho tudo. Se você gosta de conteúdo criminal, confia. Né, sério. Confia. E... Próxima pergunta. Por que eu levantei? Eu não sei. É que é legal andar e falar e tudo mais. E vocês me verem andando. Tô descalço. Pé aqui do pé preto. Qual foi a coisa que mais te deixou com medo? Algum acontecimento? Algum vídeo que você viu? Etc. Vamos lá. Eu tava falando sobre isso com a minha namorada, recentemente. Pra alguns, pode ser que seja alguma coisa meio bestra. Bristra. Uma coisa meio besta. Não pode ser assustador. Mas pra mim, foi pra caralho. A minha avó, por parte de pai, que infelizmente faleceu. Ela recebia alguns espíritos. Eu não tô falando, mano. Eu tô falando sério mesmo com vocês. Dentre esses espíritos, tinha o Cosmo Damião, eu acho. Eu não sei. Eu não entendo muito bem desses bagulho. E mano, simplesmente a minha avó passava o ano inteiro cheio de dor. De não conseguir andar. Imagina isso. Ela não conseguia andar. Chegava o dia das crianças. Ela recebia um espírito de criança. E ficava pulando com uma voz muito fina. Tipo, meu amiguinho. Mano, eu era criança na época. Eu ficava me cagando de medo. Eu ficava com muito medo. Eu não sei explicar o tanto de medo que eu tinha. Mas é isso. É isso que eu tinha mais medo. Nossa, tô cansado. Vó, eu sei que a senhora tá no céu. Talvez isso nem seja algo pra assustar. Seja algo do bem. Mas eu ficava com medo. E é isso. Oi. O que te motivou a mudar o canal? De casos normais a casos criminais, etc. Simplesmente porque quando a gente faz muitas coisas, a gente simplesmente cansa. E eu cansei de fazer vídeos de opinião. E basicamente, o resumo de tudo é isso. Eu acho que ficou chato. Não aguentava mais pesquisar qualquer coisa e aí pegar e falar, ah, isso daí é errado. Não julgando quem faz, porque, porra, eu cresci com isso. Eu amo isso. Mas eu cansei, tá ligado? E não é mais pra mim. E aí eu mudei pra esse estilo mais casos. De fazer alguns casos da internet. Seja casos bons, casos felizes, casos criminais. Enfim. Casos. E eu gostei. Sam, você pretende postar vídeos nos outros canais ou só nesse? Essa daqui é uma meta pra esse ano, véi. É uma meta pra esse ano. Primeiro, eu quero alcançar um milhão no Tio Sam. E também parte das views, porque eu perdi. Depois que eu mudei de conteúdo, de nincha, as views caíram muito. E eu quero primeiro recuperar essas views e conseguir um milhão de inscritos. Pra conseguir a plaquinha, né? Com a plaquinha linda. Agora, postar em outros canais. Sim, eu quero postar no canal criminal pelo menos uma vez no mês. Só que, se vier algum contrato de patrocinador, eu tento aumentar essa quantidade de vídeo. Porque insanidade, o que me faz não produzir pra lá, é porque eu não recebo um real. Eu realmente faço porque eu amo, tá ligado? Eu acho muito interessante pesquisar sobre as coisas. E não receber nada é um pouco triste. Tem que ser sincero. Tem que ser sincero. É vídeos que eu gasto muito dinheiro e não recebo nada. É triste. Mas por outra parte, eu recebo pelo menos aquilo do tipo, caralho, eu tô orgulhoso, tá ligado? Isso é bom também. Fiz um vídeo por mês, pelo menos. Já no Sunzinho, que é o meu canal mais de boa, de jogo, de qualquer coisa, de vlog. Também um vídeo por mês. Porque, mano, esses são canais que eu deixei de lado. E eu quero voltar, sim. Beleza? Sam, você consegue fazer 10 flexões? Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mano. Eu espero muito que não. Nossa, que pai tá fraco. Não, não consigo não, véi. Desculpa, véi. Falei. Falei com vocês. Que time você torce? Santos. Porra, Tio San. Santos. Não, não. Não poderia ser outro, né? Tio San. Sempre será nosso tio. Verdade, porque eu mudei o nome, né? Como você reage a todas as pessoas de mau caráter que julgam e xingam pela internet? Deve ser falando sobre mim em pessoas que me xingam. Todo dia tem uma... Sinceramente. Memo. Do fundo do coração. No começo, eu me importava muito. Sério. Eu ficava triste mesmo, eu me sentia tipo, caralho, eu sou merda, meu irmão. Mas agora, simplesmente... Foda-se. Cheguei num ponto que eu entendi que, mano, em tudo, em tudo o que a gente fizer na vida, vai ter pessoas que vão gostar e que não vão gostar. E aí eu pergunto, eu tenho que dar moral pra quem? Pra quem gosta de mim ou pra quem não gosta? Pra quem gosta. E é isso. Se você não gosta de mim, tudo bem, entre aqui na fila, já tem muitas pessoas. Eu não me importo em vocês. E tá tudo bem, tá ligado? É isso. A vida é isso. Se importar pra pessoas que não gostam da gente, só vai fazer a gente ficar mal. E por que eu vou me importar pra essas pessoas, tá ligado? E é isso. Eu tô cansado. As flexões me mataram muito, véi. Sam, você é pobre? Eu vou ganhar na Mega da Virada. Tudo bem que nessa desse ano aqui, de 2022, eu não ganhei. Mas de 2023 eu vou ganhar. E você tá food? Qual a comida que você mais gosta e a que você mais odeia? A que eu mais gosto é macarrão, véi. No geral, macarrão é bom pra caralho. E a que eu mais odeio é berinjela. Pensa no bagulho que eu sinto nojo. Berinjela é o ápice do que eu não gosto. Sam, o que te faz produzir vídeo? Eu gosto. É uma parada que eu gosto, uma parada que eu acho muito massa. E eu amo produzir. E é isso, tá ligado? É o amor. É o amor a produzir vídeo. Caralho, eu tô suando muito, véi. Que calor é esse? Quais são os nomes de gatos mais bonitos? Cleberson, Joberson, Josisvaldo e... Qual que é o outro que eu tinha visto? Bussetilde. Acho que essas são massas. É verdade que o blusão é seu tio? Desculpa, eu não falei pra vocês sobre isso todo esse tempo, né? Mas... Infelizmente, é verdade. Chegamos. Chegamos na pergunta milenar. A última pergunta que eu deixei separada exatamente pra isso, tá ligado? É o título do vídeo. Porra! Você não vai responder o digo não. Vocês querem isso? Vamos lá. Tentei evitar, tentei tudo. Mas a gente tem que ser verdadeiro, né? Sinceramente, foda-se o digo. Não o digo em si. Não quero que ele seja prejudicado ou fique mal. Mas foda-se a resposta ao digo. Eu penso que, mano, por três anos, eu julguei canais de todos os tipos e pessoas de todos os tipos. Por que eu vou ficar bravo, ter que responder, ter que argumentar, contra-argumentar sobre algo que uma pessoa não gosta? Se eu já fiz isso com outras pessoas, tá ligado? Se eu digo não gosta de um conteúdo mais apelativo, se eu digo não gosta de uma thumbnail mais apelativa, se ele não gosta de alguma coisa... Foda-se, tá ligado? É a opinião dele. É uma opinião que ele tem. É uma opinião que outras pessoas têm. E foda-se. Ah, não, mas é clube inteiro, mas eu só quero. Desde os primórdios do YouTube tem isso. E se ele ficar mal, ficar triste com isso acontecendo, o que eu posso fazer, mano? Se desde sempre isso aconteceu? Tudo bem, eu vacilei. Vacilei sim. Muitas vezes eu fiz muitas merdas, velho. Não vou dizer que não. Talvez as pessoas que eu já possa ter prejudicado eu já pedi desculpas. E é isso, tá ligado? A vida é isso. A vida é aprender. É isso. Eu acho que eu entendo um pouco do lado dele, tá ligado? Mas eu não concordo. Não concordo com algumas coisas. E o fato de eu não concordar, eu não quero fazer um vídeo contra-argumentando e fazendo toda uma treta ou coisa parecida. Sabe? Tipo, eu acho desnecessário. Ele só falou que não gosta. Apontou ali uns erros de alguns outros canais. Erros não, né? Algo que ele acha errado. E se ele não concorda, é a opinião dele. Ah, o cara acha tal coisa. Tudo bem. Ele acha tal coisa e nada muda. É a opinião, tá ligado? A opinião não é uma verdade absoluta. A única parada é que o público em si não consegue entender isso. Acho que o fato do Digo não gostar faz com que seja uma verdade absoluta de que todo mundo tá errado. Sendo que não é assim. Ele só não gosta. E é isso, sabe? E também, uma outra coisa aqui séria que eu queria falar pra vocês. Queria aqui falar sério aqui, ó. Bota até o Aclean. 2023. Nossa, tô suando pra caralho com esse chapéu. Muito. Tio Sam de canal de opinião não existe mais. Eu não gosto. Eu não quero mais ser associado a essa comunidade. Eu quero fazer um conteúdo num nicho diferentes. Numa comunidade diferente. E é isso. Ah, não. Mas não sei quem fez o vídeo de não sei o quem. Você não vai fazer um vídeo respondendo isso daqui. Não sei o que. Não. Eu não quero mais ser associado a essa porcaria. E é isso, tá ligado? Eu não sou mais um canal de opinião. E eu tenho que falar isso todo dia, toda hora, toda hora. Eu não sou mais. Hoje eu posso falar, tipo, com todas as palavras do mundo. Depois que eu mudei de comunidade, de conteúdo, de nicho. Tudo bem, as views caíram. Pô, eu pegava 100 mil, 200 mil por vídeo. Hoje em dia, pra chegar em 10 mil, tá sendo difícil. Mas eu tô muito mais feliz produzindo algo que eu acho interessante, que eu sinta vontade de produzir, do que fazer coisas e falar coisas que eu não queria. E eu sei que muitos canaizinhos de opinião aí, eles fazem isso. Infelizmente é verdade, tá ligado? Eu convivi 3 anos nesse mundo. Tem muita coisa que o seu reizinho fala que ele nem mesmo concorda. É uma parada que é chato. É chato e eu cansei. Então, resumindo, resumindo. Digo, tá tudo bem você não gostar do que eu produzo, não gostar do que os criadores produzam, falar sobre thumbnails e tudo mais. Tá tudo bem, véi. É seu direito, é sua opinião. E eu não sou contra ela e eu não quero que tu morra. Eu só quero que o pessoal me deixe em paz e... E é isso. Desenculhe dessa comunidade. Porque o que eu mais vejo é tipo, ah, o tio Sam estragou a comunidade de opinião. Oh my god. Porra, se eu sou o problema, por que ao invés de colocar todo mundo na mesma bolha, só não me tira dessa bolha, tá ligado? Se o único problema sou eu, me tira dessa porra, mano. E segue a vida sem mim. Beijo. Esse foi o vídeo de perguntas e respostas. Esse 2023 está jogando muito incrível pra gente. Que a gente consiga produzir muitos vídeos bons. Tio Sam Casas Criminais é um canal que eu acho que tem futuro. E eu vou investir bastante pra que realmente dê futuro. Sanzinho voltar. E é isso, mano. Tô ficando por aqui. Até a próxima. Vídeo difícil de fazer. As flexões me deixaram muito cansado. E é isso. Tchau. Beijo. Fui. Que vídeo massa de levar. Tô suando pra... Tô suando pra caralho. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti